Oi gente, tudo bem? São João, muito bem-vindos ao canal do Cafofo. E no vídeo de hoje eu tô num lugar diferente, não tô em casa. Eu tô num reforma aí, Dani, junto com a Souvenir. A gente transformou essa cozinha toda verde, olha que coisa mais maravilhosa. Quem tem acompanhado aqui no Cafofo os vlogs, viu o processo dessa pintura aqui que eu já mostrei. Eu vou deixar aqui, ó, no link na descrição, esse vídeo pra você acompanhar. Se você é novo por aqui e não sabe do que eu tô falando, aqui no Cafofo eu faço transformações, mostro meu dia-a-dia pra vocês e um pouquinho de tudo. Então não deixe de se inscrever no canal se você tá assistindo, porque eu sei que tem muita gente que assiste. Deixa tudo aí já atualizado toda sexta-feira ou final de semana pra assistir os vídeos do Cafofo, mas não é inscrito. Então, por favor, se inscreva, ajuda o Cafofo a ficar maior, porque sempre cabe mais gente. Não deixe de dar o like nesse vídeo, compartilha esse vídeo e vai comentando ao longo dele. Agora eu quero mostrar tudo pra vocês aqui, porque tá incrível. Deixa eu ver na câmera. Começando aqui o tour, essa cozinha é uma cozinha antiga. A marcenaria também é um apartamento alugado, então ele já tava pintado. Não foi difícil de negociar com o morador pra fazer toda a pintura, tanto da parte dos móveis, quanto do revestimento e da parede. São melhorias. A Isa já mora há muitos anos nesse apartamento e nesse prédio. Então o que aconteceu? Aqui eu trouxe, na parte do revestimento, a multisuperfície da Souvenir nessa cor, nesse verde, que é o mesmo verde que tá na parede. Agora aqui na filmagem, tá um dia nublado, então não dá pra ver muita diferença. Ou eu não sei se vocês conseguem ver no vídeo. Me conta aqui nos comentários. Mas existe uma diferença de cores entre aqui, nessa parte, e o que tá no armário. Ali dá pra ver que tem uma cor diferente, né? E a geladeira também foi pintada de outra cor. Então aqui você tem praticamente uma paleta de quatro cores, quatro tons diferentes de verde. Eu vou deixar aqui os nomes todos dessas cores, pra vocês acompanharem. Mas então, o revestimento lá da lavanderia e o revestimento aqui da cozinha e a geladeira foram pintados de multisuperfície. A marcenaria toda foi pintada de cor e proteção, que é a base específica pra madeira. E eu amo esse efeito fosco, que dá, não dá aquele brilho. E na parte de alvenaria, então, nas paredes, foi a fosco completo, que disfarça todas essas imperfeições e deixa esse efeito. Lá fora também eu pintei. Então eu vou começar falando um pouquinho aqui da decoração. Quando a gente entra, eu coloquei aqui na bancada alguns eletros, junto com essa coleção da Isa. A Isa tem uma coleção, meu povo, com a Tokstok. E aí, é maravilhosa. Então tem essa frase dela de efeito, é uma frase dela, que acredite no seu axé. Então se você ainda quer dar tempo, tem algumas peças, algumas coisas já estão esgotadas. Mas tem vazinho, tem essa bandeja, tem prato de sobremesa, tem essas xícaras aqui com pires, tem pano de prato, muitos pratos. Então todos esses pratos você pode usar tanto pra refeição, quanto pra decoração. Olha que demais! E aí aqui, nessa parte aqui da parte do fogão, tem uma coifa, que já é uma coisa do prédio. Então tem uma coifa aqui pra cozinhar. E eu trouxe um ponto de luz. Então eu trouxe essa arandela tanto desse lado aqui, ela é articulada. Então a Isa pode colocar lá mais pra trás, mais pra frente, mexer pro lado, pra cima. Isso é muito legal também. Bem, desse lado da bancada, eu também trouxe outra pra trazer mais um ponto aqui. Aqui, nessa parte do chão, eu trouxe essa passadeira bem linda, que é da Olha Só. Então tem essas cores. Essa passadeira, ela é de algodão, então ela é super fácil de lavar, tá, meu povo? Então aqui você pode fazer o quê? A cada 10 dias, mais ou menos, que é o caso da Isa, que ela tem gatos. Então ela pode botar na lavanderia, na máquina de lave-seca e secar também na máquina. Então fica super tranquilo. E aí tem um spray, que eu vou passar pra vocês depois o produto. Você pode passar o spray e permeabilizar, pra durabilidade dela ser maior e não precisar ficar lavando tanto. Mas ela é uma passadeira de algodão e já é específica pra lavar em máquina. Então, muito legal. Adoro essas passadeiras da Olha Só. Aqui na parede eu trouxe duas tapeçarias bem maravilhosas. Então é essa daqui, ó, que é da Pita. E eu trouxe essa outra aqui de búzios maravilhosa, que tem tudo a ver com a Isa, né? Trazendo esse axé maravilhoso que ela tem. E aí aqui os pratos dela. Na lavanderia eu não fiz nenhuma mudança, só coloquei um blindex aqui nesse buraco que tinha. Então chovia aqui, a máquina ficava coberta, ela ficava aqui nessa parte, tá vendo? E aí eu coloquei a máquina lá pra dentro. Enfim, fiz toda uma readaptação pra ter mais espaço pra Isa aqui. Então foi muito legal fazer essa transformação. Ah, uma coisa muito linda que veio pra cá, povo, foi essas folhas de madeira, todas pintadas à mão. Olha que coisa mais linda esse trabalho. E é isso. Essa é a cozinha da Isa. Agora vocês vão ficar com a reação dela. Só quem tá aqui, meu povo. E aí, amiga, me conta. Conta pra gente. O que você achou dessa cozinha? Amigo, é aquilo que eu tinha falado. Quando você veio, aí você fez o banheiro, o quarto, o rock de casa. E mais alguns presentes que você deixou pela casa. Falei, amigo, queria tanto fazer a cozinha aí. Olha esse presente. Porque da casa, um dos lugares que eu fico muito é a cozinha também, né? Tipo, café da manhã, almoço, janta. A cozinha é algo que eu gosto de estar. Então, tipo, ela tá com a minha cara agora. Olha, eu amei esse verde. Que é um verde do TikTok, que dá uma história maravilhosa. Você aproveitou vários elementos que já tinha na cozinha. E você trouxe vários elementos. E ainda me presenteou que eu tenho uma cozinha equipada. Mostra. Pode falar, pode mostrar. Ó, liquidificador, airfryer. Cadê, mulher? Mostra. Aqui, ó. Meu liquidificador do carro. Minha airfryer. Uma cafeteira, gente. Ó, a sanduicheira. E aqui dentro tem um espremedor também. Maravilhoso. Jogo de panela. Ganhei jogo de talher. Ganhei um chá de cozinha nova. Ó. Tá. Axé. Acredite no seu axé, minha gente. Que tudo dá certo. E Dani, ó. Dani e Dereck. Vocês arrasam muito, ó. Obrigada, viu? Axé. Axé, meu amor. Bom, é nessa aqui que a gente termina esse vídeo. É um vídeo sem conceito dedicado à cozinha da Isa. Eu tô muito feliz de entregar esse projeto pra você, minha amiga. Você merece muito. Isso não é nem pedaço do que eu queria fazer, mas, assim, é o que eu posso agora. Minha, você já deu um pedação. Gente, se você é novo por aqui, não deixa de se inscrever no canal. Deixa seu like nesse vídeo. E vai seguir a Isa. E comenta também, viu, gente? Aí compra a roupa dela. Tá aqui no site. Tá no link da descrição. Obrigada. Beijo. Um cheiro. Um cheiro. Um cheiro.